Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, décima primeira semana do tempo comum, hoje, bênção para acalmar a mente dos pensamentos agitados, é isso mesmo. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a trácea ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Pelo contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é lâmpada do corpo. Se teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus nos ensina que existem dois tipos de tesouros. A palavra tesouro hoje não ajuda muito a compreensão, né? Os mais jovens, os adolescentes. Não viveram aquela época dos filmes de caça aos tesouros. A palavra tesouro ficou meio vaga, né? Para as novas gerações. Mas se você falar, por exemplo, em bitcoins, aí eles entendem rapidinho do que você está falando. Então vamos falar desses tesouros no sentido de bens. Jesus fala de dois bens. Bens materiais e bens espirituais. O mundo nos leva a querer e desejar cada vez mais os bens materiais. Não que os bens materiais sejam maus em si. Não. O problema é que eles passam, eles caducam. Quantas pessoas escravas do ter. Ter. Cada vez mais. Pessoas que abrem mão de tudo para focar somente no ter. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para rezar, para ir em uma igreja. Para se relacionar com Deus. Não tem tempo para os filhos. Não tem tempo para dar um pouco mais de atenção para a esposa, para o esposo. Não tem tempo para fazer um passeio. Cultivar boas amizades. Tudo em nome do que? Não porque eu preciso de ter um pouco mais de conforto para a minha família, de bem-estar. Não porque eu quero a casa dos meus sonhos. Não porque tem a viagem anual de férias da família. Tem que trabalhar dobrado. Não porque eu tenho que ter um carro melhorzinho. Não por causa da educação dos filhos, o colégio. Aí, quando vê, a vida se foi. E lá na frente, na reta final da vida, quantas vezes, essa pessoa afastada de Deus, família desunida, parece que o dinheiro é o Deus da família, a falta de afeto dos próprios filhos para com o pai, a mãe. E isso quando não vê um divórcio no meio do caminho, trazendo ainda mais divisão e feridas na alma. E aí você começa a pensar, de que que adiantou? Será que valeu a pena? Essa é a escravidão do mundo moderno. Colocaram na cabeça das pessoas que a razão última da existência é o ter, é o conforto, é o bem-estar. E você passa a sua vida inteira se escravizando por isso. E lá na frente você olha para trás e se pergunta, valeu a pena? Jesus está dizendo que existe um outro tipo de bem. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Permita-me hoje te perguntar, onde está o teu coração hoje? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Quais são os tesouros que hoje estão guardados no teu coração? Se eu te perguntasse hoje e você me respondesse com toda sinceridade, quem está sentado no trono do teu coração? Ou o que está aí no trono do teu coração? Sabe, a vida passa muito rápido. Nós corremos atrás de tantas coisas e quando nos damos conta, ela se foi. E as coisas verdadeiramente importantes foram se perdendo ao longo do caminho, fomos deixando de lado. Mas hoje eu quero te dizer, hoje, o dia de hoje, é o melhor presente que Deus te dá. Aproveita bem ele. Ame. Abrace. Perdoe. Seja gentil. Sorria. Tenha um olhar mais misericordioso para com os outros. Sabe aquele amigo antigo, que faz tempo que vocês não se falam? Esses dias você até se lembrou dele. Ficou até pensando, nossa, por onde será que anda o fulano, hein? Nunca mais tive notícia. Nunca mais me ligou. Ora, ligue você para ele. O tempo que Deus nos dá é hoje. Abraça os seus filhos. Não se envergonhe de dizer para as pessoas que elas são importantes para você. E saiba, mesmo que talvez hoje as coisas não estejam tão boas como você gostaria, isso é só um momento. É uma fase. Com a graça de Deus vai passar. Que hoje, ao chegar a noite, quando você for dormir, olha para Deus e diga, obrigado, me desculpe, valeu a pena mais um dia. E cada dia sim, na gratidão. Ao acordar, se lembre, o dia de hoje é o grande presente que Deus me deu. e eu nunca mais terei novamente este dia. Ele nunca mais vai voltar. Portanto, está em minhas mãos. Como vivê-lo? de uma forma que eu não venha a me arrepender no final do dia. Vamos rezar. Hoje vamos pedir a Deus a bênção da nossa mente, tirando a agitação, perturbação da mente agitada. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Senhor, nós entramos em oração na vossa presença. Permita-nos, Senhor, entrar na intimidade do teu coração. Senhor, muitas vezes a vida não tem sido fácil nesses tempos de tantas turbulências, preocupações, medo do futuro, medo de ficar doente, medo que alguém da nossa família doerça. E a ansiedade vai tomando conta do coração. Em meio a tudo isso, Senhor, quantas vezes a mente dessa pessoa vai ficando agitada, perturbada, os pensamentos não param, às vezes até a razão vai dando lugar aos maus pensamentos. Quantas pessoas, Senhor, com agitação mental, não conseguem serenar, não conseguem desligar a mente, acalmar, às vezes até na hora de dormir, acordam no meio da noite, pensamentos agitando a mente, tirando a paz. Hoje, Senhor, nesta oração, eu suplico a vossa bênção sobre esta pessoa, acalmando a mente, acalmando os pensamentos. Toca, Senhor, a cabeça, o cérebro desta pessoa, a mente. Dá ordem, Senhor, para que todo este mecanismo mental seja acalmado, equilibrado, serenado, em nome de Jesus. Convido você a colocar a mão na sua cabeça e rezar comigo. Meu Senhor e meu Deus, eu te entrego a minha mente, o meu cérebro, os meus pensamentos, todos os meus processos mentais. Toca, Senhor, acalma, Senhor, serena, Senhor, que caiam por terra, que vá embora todas as perturbações, maus pensamentos, desarmonia mental, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te entrego a minha mente, meus pensamentos, todas as minhas faculdades mentais. Vem, Espírito Santo, direcionar o meu pensar. Amém. E como sacerdote, eu estendo as minhas mãos para te abençoar. Esta bênção, acalmando toda a agitação mental. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E diga, obrigado, Senhor. Um grande abraço. Fique no colo da mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém.